Música Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? E com excelência Gamer Fala pessoal, beleza? Beleza galera, hoje a gente tem algumas áreas pra mostrar pra vocês Uma easter egg e também uma área de choque, e bora lá Bora Mike Bom galera, mostrar pra vocês hoje mais alguns easter egg Localização, tem um lugar de choque também Tem um limbo, então bora lá Que marcou aí foi o Mike, né? E o Alan também Você tá com o carro insano, hein mano Eu primeiro então? Sim Então vamos lá Seria uma pena se eu batesse no teu carro Nossa, foi NPC Me desculpa Me desculpa Mano, NPC é chamado de Alan Arrumbadão Nossa Nossa Cara, trouxe Você tá insano que essa chimbica véia, hein mano Minha Ninguém me esperou, mano É, mas eu vou rodar o Mike pra ele te esperar Chimbica véia, mano Minha, nossa Os cara tão achando que isso aqui é loucura Só pode, mano Falou Ah, tá aqui, beleza Bora Estamos nessa rua reta insana, velho Insanamente insana Boa 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 Ai, 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 ai Tem alguém tentando me rodar, hein E tem alguém conseguindo, hein cara Minha, mano Desculpa, Mike, achei que era loucuras, mano É, mano Sabe o que vai te desculpar, mano? É Meu C4, mano Nossa Sai, mano, é pro outro lado Nossa Como assim? Tô sentindo que isso é invejinha por causa do meu carro, mano Aff Aff, aff, aff É, mano Nós tamo com o Entity e você tá com esse carro melhor que o nosso Minha Nossa Olha lá 360, mano É, mano 360, tá Ali, ó, pra você um franguinho Caraca, foi muito Quem explodiu, velho? Minha Explodiu alguma coisa, hein É, mano O que foi que explodiu, cara? Sei lá Acho que foi alguma coisa explosiva, mano Nossa Cara, grosso, mano Falou Achei que não tinha grade aqui, mano Uh Esse Mike tá insano, mano Insano é esses arrombados Tentando me rodar, mano Aff Deixa pra loucuras É, falta de respeito, mano É, mano Tem que fazer que nem o Alan Nunca rodou ninguém na vida, mano É Obrigado, mano Obrigado Só que não Só que não, com certeza Só que não Cheguei, mano É, mano Quem esperou, mano Cadê as brodades, mano? Não, não, não Boa Segura, segura, segura Hum Ai, calma Caiu Sai daí, sai daí, sai daí Sobe na grade Boa Bom Chegamos então aqui, galera No primeiro easter egg Esse easter egg aqui é bem legal Quem mandou pra gente aí Foi o Fabiano Crisóstomo E olha só, galera Deixa eu pegar aqui meu rifle Muito bonito E olha só, é uma marca de sapatos Que se chama Brawls E tá escrito ali, ó Liberty City Ou seja, é uma marca de sapatos aí De Liberty City E pra quem não sabe Liberty City É a cidade onde acontece O GTA 4 Que faz referência, inclusive A Nova York, né Nova York, né Sim, sim Então é isso aí, ó Tem um monte de mão ali Querendo pegar o sapatinho Muito bonito De oncinha azul Então tá aí, ó Quem mandou então aí Foi de novo Fabiano Crisóstomo Do Facebook Quero um salve pra você Então valeu aí Pela sua contribuição Beleza? Valeu Tem umas mãos insanas Ali em cima Nó É, mano Só acho que não é uma Que tá arranhada Tem uma que tá arranhada, velho Que isso? Parece mão de zumbi Nó Nó Cuidado pra não cair aí, ó Inclusive, Liberty City É a cidade que tem até A estátua da felicidade, mano É, nó Você lembra disso aí? Lendo, mano Tem até um coração pulsante Lá dentro É, mano Fica rindo a estátua, mano Ó Ó Ó O Mike Tem até um coisinha ali de Fill your pork hole Todo mundo tá esperando Você ir pra ir embora já, mano É, mano É, mano Aqui, ó Nossa Minha Pode atirar, mano É tudo blindado É, mano Atira Atira Atira, mano Vamos lá É, mano Próximo Estamos jogando arma 3 Nó Atira, mano Próximo pra cá Ô, Alan O teu é onda Pertinho lá, né, velho Sim Então, vamos lá Vamos nesse aqui Bora Porque daí O próximo A gente já vai em direção Lá ao Nossa Muito bom, velho O negócio, mano Foi um caminho Tanto quanto pensado, mano É Aqui é tudo pensado, mano Caralho A gente pensa Se a gente vai A gente já pode voltar, né Nó A gente vai Se a gente vai Faz meio drogado Hoje, cara Não é possível O que, velho? O que, o que, mano? O que, o que? Eu só falei Eu já falei A nossa lógica Aqui Nossa, olha O que isso, velho? Os caras estão Insano achando Que é loucuras Mesmo, né É, mano A nossa vida É uma loucura Ai, ó Se deu mal Alguém, hein Não fui eu não, velho Eu me dei mal Mas me dei mal Na honestidade Tô vendo Bate no poste Olé Tô tendo que driblar Os arrombados Hoje, velho Tá foda É Tá foda Meu Meu Enity tá muito louco, mano Enity Tá foda, mano Ai, caralho Nossa, o cara Fui a preferencial, mano Ai, meu Deus Socorro Ai Que isso, velho É, mano Os caras mandam um comentário Assim pra mim Mano, faz a voz do Scooby Na Facecam, mano Aff Eu não, velho Fosse o maior careto Pra fazer essa voz Fosse o maior cara de bosta Mó cara de viadão, né, mano O cara fica Que nem o Batoré Fazendo, mano Aff Ei, mano Aff Batoré Cheguei, mano Cheguei, mano Cheguei, mano Cheguei, mano Os caras ficam se roçando, mano Aff Ô, malucão ali, velho É, mano O cara só enrolando Baseado Chegamos, então, aqui No nosso segundo easter egg Que, na verdade, é o easter egg De uma revista mensal Que rola Em Nova York Olha só É essa revista aqui, ó High Time E você pode ver que bem no meio Tem o símbolo da erva Tá ligado, mano Não é, mano É Canadá, mano É, mano É Chimarrão, mano É, mano É Chimarrão, mano É o Chimarrão Chimarrão, mano Essa daí é uma revista Que faz apologia E que incentiva A usar Então, beleza É, quem mandou isso Quem mandou isso daí Foi o Christian Medici Ó, que nome bonito, mano Ó Ele é médico, cara É, parece o nome de presidente do Brasil, mano Aff, mano Bom Então tá aí, galera High Time Que, na verdade, também High Time significa tempos o quê? Altos, né? Tipo assim, tá doidão, né, mano? É Então é isso aí Bom Então quem mandou, então, foi o Christian Medici Valeu, mano Salve pra você aí, mano Salve Um grande abraço bem apertado e muito caloroso, mano Aff Que, mano? Amizade, acho Amizade colorida, né, mano? Esse carro aqui é o meu ou o teu? É o meu, mano Eu vou pegar esse azulzinho aqui pra fazer um test drive Vamos trocar de carro aí, Mike Aff, esse Mike é muito grosso, mano Deixa eu marcar o próximo aqui Ó, ó, ó Peraí, 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 peraí Eu vou com essa chimbica, mano Eu vou com essa chimbica Eu notei uma coisa aqui, ó Que essa rua aqui deve ser a rua das dorgas, né, mano? Porque, ó Bem aqui, ó Também tem uma Uma Um símbolo de cagonha aqui, tá vendo, ó? É, mano Cagonha White Widow White Widow É, mano Será que eu vou ter que ir com essa chimbica aqui, mano? Nossa senhora Sério, velho? Vai aí E aí, bora? Bora Deixa eu ver qual que é o próximo Me? Ó, pode ver que no vidro também ali Que tem uma Uma estreia da Jamaica ali O negócio tá insano, hein, velho? É, mano Jamaica É, mano Aqui é a rua das dorgas, mano Aff, mano Sabe onde fica a Jamaica? Hã? No mapa? Aonde? Ó, você tá perguntando? Você sabe Ah, acho que ninguém sabe Jamaica? É, qual continente? Qual região? Então, fica no país que já Já fica no América Central, né? Sim Então É que eu achava que era na África antigamente Só isso Miga É, achava que era na África antigamente, velho É, mano Quem achava que era na África Ergue a mão, galera Mas é na América Central, mano O que é vocês, mano? Eu tô indo pro easter egg, mano Minha nossa Os caras não tem nem brodagem de esperar, mano Aí, ó Miii Muito bom esse seu carro, mano Quando vocês falam em Jamaica Eu lembro daquele filme, mano Que filme? Jamaica abaixo de zero? Sim Por sinal, é um filme muito bom, mano É, mano Você chorou, mano Fala a verdade, mano É, mano Não sei não, mas o filme é bom Chegamos É aqui? Ah, nossa Excelência Game É uma massa Nossa Nossa Eu não fiz Não é que é Pede desculpa, mano Olha como que a galinha morreu, mano Morreu igual um pai de família Deleza Cadê? Lá em pai de família Caconha 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 Propaganda do canal dele, mano Miii Nossa O cara O cara usa uma coisa séria dessa Pra fazer propaganda Vem aqui Toma Nossa É, mano Vai apanhar agora, mano Bom, galera Chegamos então aqui No nosso terceiro easter egg Que é esse filme aqui, ó Full Moon Filme Tá? Seguinte, galera Esse filme aqui Segundo o cara que mandou pra nós Que foi o Gustavo Alexandre Ele fez uma pesquisa lá E acabou encontrando que Um grupo de produtores Ou então uma banda Não vou lembrar direito aqui agora Mudou aqui pros Estados Unidos Justamente Pra fazer esse filme Que é um filme de baixo custo É como se fosse um jogo indie Só que na verdade Era um filme indie, beleza? E seguinte Se eu lembrar E se eu conseguir ter tempo também Eu coloco pra vocês aí Um cartaz desse filme aqui Por aqui na tela, beleza? Então é isso aí, ó Mandando um salve pra vocês Então pro Gustavo Alexandre, mano Teve gente aqui, ó Valeu Falando que isso aqui Era um easter egg Daquele filme De bitolão Como é que chama lá? Cheia Lua, mano Aquele lá Como é que chama aquele filme Que tem o vampiro Tem o lobisomem? Eu falei Ah, o vampiro que brilha lá? Não, não Ninguém sabe Cheia Lua, mano Não Não, mas tem um nome antes disso Não, mas tem um nome antes disso, não tem? Esqueci, velho Não, eu esqueci o nome também É, fui famoso aí Com várias partes aí Um milhão de partes Igual o Senhor dos Anéis, velho Tem a tua eclipse Tem a tua eclipse Tá certo? É, é, é Esqueci o nome do filho Minha, nós pegaram a polícia E agora, Michael O choque lá? Não Não, minha, nossa Primeiro Bora pro limbo lá, então? Bora Bora Ah, é o limbo limboso do pântano pantanoso Só que o limbo é longe pra caralho, né? Não, três quilômetros É longe o choque, né? Crepúsculo? Minha, nossa Crepúsculo, é isso mesmo É Lua nova? Lua cheia? Cheia Lua? Cheia Lua, mano Vou pegar essa moto de embito aqui, hein? Caraca, mano Vocês estão insano com esses carros hoje, hein, velho Vocês estão insano, mano Me insegue, mano Me insegue Aí, ó Acho que não foi uma coisa antes de ter pego uma moto Por quê, mano? Que tem uns caras aí que estão querendo te bater, mano Não sou eu Ah, GG, mano Só ligar pro Lester Eu também, porque eu tô bem longe, velho Aqui, ó Lester Esse Lester é intenso, mano Ó, tô acompanhando você, ó Ó, ó Essa moto aqui é uma chimbica, né? Ui Sai daqui, policial Que que é isso, mano? Ó, essa moto aqui é a PCJ 600, mano Nossa É, mano PCJ PCJ Me Beleza, estão seguindo aí de boa? Eu não Tô bem longe Não, tá pertinho, velho Só aí pra virar pra direita e GG Virar pra direita e depois virar pra esquerda Depois pegar... Depois ir reto, esquerda e direita É Depois... Dá uma meia lua Quadrado, x-bolinha e GG É, mano, a Hadouk, mano É E depois segue reto toda a vida, mano É, mano Você é de Curitiba, hein, mano É, mano Segue reto toda a vida, mano Segue reto toda a vida, mano Minha, nossa Vai ficar 40 anos, né? 40 não Quero viver mais, mano Tá sério Tá sério E aí? E aí, mano Bora lá Bora lá pegar a raiva aí Acelera aí, mano É, mano Acelera Que texudão cantor, mano Que isso, mano Tem alguém se afogando? É, mano São borbulhas, mano É, mano Borbulhas? Eita, porra É só É só entrar aí Para as esquerdas, mano As esquerdas toda a vida Pra que bater em mim, velho É, Mike Por que isso? Olha o easter egg do Do frutífero aqui, mano É, mano Frutífero Olha lá, velho Vem aqui ver Tem alguém aqui? O que, mano? Tem um cara sentado no colo do outro, mano Não bate aí, velho Olha lá, ó Que viadagem é essa, mano? Ih, mano O que é isso? Olha isso Olha o cara abaixando e erguendo de novo Abaixando e erguendo Não, olha o cara mexendo a mão, cara Que absurdo, velho Que isso Que bitolagem E olha o do lado deles ali O que tem na mesa, ó Ah, não, mano Peraí que eu vou tirar uma foto no Instagram, velho Não dá pra aguentar isso aí, peraí É, muita bitolagem Os cara Os cara Quem é até recordação Nossa, bitolagem, mano Tambinei, ô, mano Mano, olha a fachada da barraquinha O cara de trás é três pernas, enfia lá, ó É, mano Tá uma enrabação violenta, hein, velho É, mano, vou acabar com essa putaria aí, peraí Peraí, ó, o cara que tá sentado, ele tá com os joelhos ralados, hein Acho que ele tava raspando os joelhos no chão, hein, mano Sei lá Acabei com a putaria aí, acabei com a putaria Isso aí, corre, mano Corre, mano Tem que matar isso Pronto, mano Vamos lá, vamos lá Mostrar o estregue e chega de bitolagem, mano É, mano Só o Alan que acha essas coisas, mano Minha, mano Me deparei com o Riz Você deparou, né, mano Você ficou até É, mano Perplexo, né, mano É, mano Fiquei complexo, mano Fiquei complexo, né Fiquei aqui, né Mas aqui a gente fala que é difícil, né Nossa, eu nem lembro onde que é, velho Vocês lembram onde que é? Acho que aqui Você não marcou, caralho Nossa, cara, grosso, mano Eu marquei, mas eu não lembro As casas são muito iguais aqui, velho Eu acho que... Minha, nossa Deixa eu ver aqui, ó Se é na outra Eu vou dar uma olhada se é na outra aqui Ô, policial Na outra não é Policial arrombado Ó, tô rolando uma festinha aqui na praia, mano Olha isso Ah, a galera aqui é na... No quê, velho? Só na bebida aqui Curtindo um som Pá É por aí É por aqui sim, velho Só achar onde que sobe Acho que é aqui, ó Opa Não é aqui Ah, entrei num lugar aqui, velho Ah, é aqui mesmo, eu acho Achei Achou? Não, onde que você foi, o Alan? Certeza que você achou? Ah, vem reto aí Vem reto Aham Se for esse, é esse, mano Se não Eu acabei descobrindo, ó Vai, vai, vai Alô É aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo Vai, mano É, nossa Como é que tá bicando o cara, mano? Aí Aí Minha, nossa, velho Olha a estrutura da casa, velho Vou morrer, cara Nossa, velho, que bizarro Aí Minha Wotafuck, mano Dá pra andar pela estrutura da casa Pois é Dá pra andar do nada aqui Olha o policial arrombado olhando ali, velho Ah, não Cadê, mano? Cadê, mano? Ali fora Ah, não passa o tiro Não passa? Não Droga Ele tá tomando tiro, não tá? Ele tá se ajoelhando ali, velho Como ele tá tomando tiro, eu não sei Nossa, galera Olha então, ó Esse daqui, na verdade, não é um limbo, galera Mas é um glitch muito louco Eles viram ali aonde que entra, né? Ó, a gente pode andar aqui pela estrutura da casa Pode passar por outras casas aqui, ó É, quem mandou esse aqui foi o Antony Carvalho, mano Valeu É, mano Antony Carvalho Não Não Ó o único que eu saí aqui, velho Coitado do menino, mano Coitado do menino Tem uma área com limbo aqui, hein Será que dá pra ir, velho? Cadê o limbo? Aqui, ó É memo É memo? É memo É memo, mano Tô tentando ir, velho Ó onde vocês estão vendo Ah, é mesmo Caraca, como é que vai? Será que vai se enroçando aqui? Olha ali, ó Forcei, mano Um policial ali Ó o policial em cima da gente, velho Hum Olha lá, aqui passa o tiro, velho Aonde? Ali passa É memo, aqui passa Ai Nossa, pra que fazer isso, Ala? Nossa Matou o texudão insano É, mano Você é um bosta, mano Ah, af, mano Ah, eu matando o policial, mano Acabei matando o bandido No, me chamou de bandido, mano Que vontade de entrar nesse limbo aí, velho É, mano Olha lá, o Mike tá cheio de vontade, mano O Mike tá espumando Ah, não O Mike tá espumando Plantando limbo e não consegue, né? Não dá, velho Não dá Fica se roçando na parede, mano Ai O arrombado Quase, hein? Ah, agora eu nasci longe de vocês Culpa do bitolão do Alan que me matou É, mano Galinhão insano Mas de boa, galera Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like E o seu favorito E se você curtiu lá Os caras sentaram no colador Pitolagem, mano Deixa aí o seu like, galera Beleza? E lembrando que você também pode Apoiar essa série, galera No canal do Alan E no canal do Mike Tá aqui na descrição Beleza? Então é isso aí Falando tchau aí, Alan Isso aí Valeu, galera Falou Até a próxima, viu? Só lembrando aí Que o Nicolas não tá aqui hoje Mas vai ter vídeo no canal dele Ele me pagou por isso Nossa Depois divido com vocês Nicolas tá pagando já Ah, mano Mike? Here's the episode Falou E até mais Ó, texudão Sou o homem de fogo Nossa, mano Eu tô pegando o fogo Mas tá me batendo Como assim, véi? Sou o homem de fogo? What the fuck? Ih, morri Minha Falou, galera Alan Yoshiaki se livrou de você Mano, você tá fudido na próxima Beleza Bom, galera Então é isso aí Valeu E fui Falou 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 Falou